Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Estou aqui hoje na Arena Pito, onde eu vim fazer um jogo, um jogo muito legal pessoal. Time dos franceses, futebol de alto nível pessoal, são muito técnicos. Eu joguei hoje com a N1 Ares, essa luva que eu gosto muito pessoal. E se você quiser garantir uma, usa o cupom EUJOGOGNOGOL lá no site da N1. Vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo. Teve bastante defesas e bastante gols também, vocês vão gostar do vídeo. Deixe um like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. É isso aí pessoal, deu para aquecer legal, vai começar o jogo agora. Galera que a maioria são franceses, vamos ver o futebol ser bom. Veio! E aí, vai! Vai, vai! O time dele está pressionando demais. Gente, faz de gol! É que enfim, diminuímos, 2 a 1. Tranquilo, tranquilo. Matamos, 2 a, 2 a. 3 a 2. Estou gostando, o pessoal tem qualidade aqui. O que vocês estão achando? Comenta aí. Esquerda, 3 a 1, 2 a 1. Ae! Pelo ponto ataque, 4 a 3. Ajuda, ajuda! Ótimo! Vamos lá. Vai lá! Veleu! Desceio! Vamo! 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 Vem! Vem! Vamo! Vee! Boa, 5 Meia dúzia Boa Baita corta a luz, pessoal 7 Boa Boa Um, dois, 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 dois. Deixar ele empatar o jogo, pessoal. A gente tava ganhando de 4 a 5, aí deixaram ele empatar. Aê, vamos zé. Agora começou aquela lagadona gostosa, pra refrescar. A gente tem um pivôzão que fica aqui na minha frente o tempo todo. Atrapalha bastante. Que golaço, que lançamento. Boa, boa, boa. Valeu. Boa, vai. Fica a mão mole agora. Fique com medo de afitar novamente essa quadra. Porque assim como a quadra é pequena, tem muita bola queima a roupa. Não, nem. Não, nem. Não, nem. Não, nem. Eu não vou aguentar. Vamos! 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 Ai, o goleirão fez dois milagres seguidos ali. Bate de bico. Curta distância é muito difícil. Não! 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 Entrou! Bate de gol! Bate de gol! Lançamento futebol aí. O legal é que o jogo é bem equilibrado, né pessoal? É lá e cá. É lá e cá. É lá e cá. É lá e cá. Galera, agora eu peguei no rabo da bola. E aí, boa! Boa! Aê! Boa, que lemos! Aê! Aê! Mais um. Falta só o outro pra gente empatar. O problema desse jogo é que eles enfeitam muita jogada. Eles chutam um pouco de longe. Porque eles estão sempre buscando fazer o mais difícil. São muito bons tecnicamente, mas eles prendem muita bola. Falta só o outro pra empatar. Empatamos. Viramos. 2x0. Final de jogo, pessoal. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Deixa um comentário que ajuda muito o canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!